Nós estamos aqui no Rabo do Dragão, que é uma trilhazinha beirando o canal de Bertioga, que vai levar a gente até aqui as ruínas da armação das baleias. Existiam muitas baleias aqui no nosso litoral. As armações das baleias foram as primeiras indústrias do Brasil, né? Utilizavam tudo da baleia, desde o óleo para a iluminação, carne. Naquela época, eles usavam o óleo da baleia para hipermeabilizar. Aqui nesse lugar, existiam seis tanques para armazenar o óleo de cem baleias. A metade da minha vida, eu vivi aqui. Eu vi minhas crianças crescendo, tendo isso aqui de quintal. Isso aqui, tudo que nós estamos, faz parte do começo da história do Brasil. Tchau.